Música Pare de se ofender e ficar contra si mesmo se você não for por você. Quem vai estar lá por você certamente não será um inimigo. Nem sempre podemos contar com outras pessoas para estar conosco. Sim, há várias pessoas ótimas no mundo, mas você não pode depender e contar sempre com as pessoas para fazer você se sentir bem consigo mesmo o tempo todo. Música Eu me lembro de quando Deus começou a me mostrar essas coisas sobre desfrutar a vida diária. Eu não sabia que isso era possível. Eu achava que você tinha que estar fazendo algo especial, super espetacular o tempo inteiro, sabe? Talvez pudesse desfrutar na sexta quando recebesse o seu salário e, sabe? Mas você não poderia desfrutar na segunda, terça, quarta e quinta-feira? Você não poderia? Talvez pudesse desfrutar as férias, mas assim que acabassem, você tinha que ficar todo chateado e voltar para o trabalho e trabalhar mais cinquenta e duas semanas até que as férias chegassem de novo. Eu não tinha ideia de que eu poderia desfrutar, ir ao supermercado e dirigir no trânsito, que Deus realmente me daria poder. Você entende que te foi dado o poder de desfrutar coisas simples e pequenas com as quais outras pessoas ficariam totalmente entediadas? Por que você pode desfrutar de todas as coisas? Porque Deus, Ele está em você e Ele é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E você pode aprender a desfrutar de si mesmo. Você é a criação de Deus. Ele criou você com as suas próprias mãos. Você não é um acidente. Você não é um ops. Você não é um talvez. Deus planejou você. Criou você. E ainda que seus pais não te quiseram, Deus quer você. E ainda que você não tenha tido um bom começo na sua vida, Deus ainda está no comando para te dar um grande final. Mas você não pode desistir de Deus. Ele não vai desistir de você e você não pode desistir de Deus. Posso dizer o que eu aprendi com Deus e é algo maravilhoso? Você diz, eu estraguei o plano de Deus para a minha vida? Digamos que havia um plano A e você estragou tudo. Eu não posso voltar atrás. É tarde demais. Mas aqui está o que eu aprendi sobre Deus. Porque Deus é Deus. Ele pode pegar o plano B e fazer que ele seja melhor do que o plano A jamais teria sido. Ainda que o plano A tivesse dado certo. Então aqui está a mensagem. O plano B é melhor. Mas quando desistimos, quando afundamos nisso, deslizamos naquilo. Se eu ao menos tivesse, se eu ao menos não tivesse, se eu pudesse ter ido à faculdade, se eu tivesse nascido numa família diferente, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse nascido num desses berços de ouro como alguns nascem. É por isso que eu acho que Deus escolhe as pessoas mais incomuns e improváveis, sabe? Então Ele as levanta e faz coisas tremendamente incríveis através delas. Porque Ele quer que você saiba que com Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Posso te dizer algo? A vida do meu irmão foi um grande, trágico desperdício. E não quero parecer cruel, mas não foi culpa de Deus? E você diz bem, foi culpa do diabo. Bem, sim, talvez. Mas o mais importante é que foi culpa do meu irmão. Porque Ele ouviu a verdade. Ele viveu em nossa casa por dois anos. Ele viajou conosco, ouviu a palavra, conhecia a palavra, mas Ele não a colocava em prática. E quando a tentação veio, Ele não foi violento contra ela. Você se surpreenderá com o que acontece quando você se sentir tentado e ir para algum lugar e ter uma conversinha consigo mesmo. E apenas dizer, ok, vamos ali para uma reunião. Agora, eis a questão. Nós já passamos por isso, não vamos fazer isso de novo. Isto acabou. Vamos voltar lá. Amém. Sabe, eu tinha alguns problemas de humor, sabe? Eu nunca sabia com que tipo de humor eu ficaria até o diabo me dizer. Eu tinha que esperar diariamente para ver como seria, sabe? Se eu acordasse e o diabo dissesse, você está deprimida? Então, eu ficava... Eu não sabia que o inimigo controlava muito dos meus pensamentos. O que é que a minha mente dizia? Eu aceitava. E pensava naquilo. Onde a mente vai, o homem a segue. Então, o inimigo estava controlando. Graças a Deus que podemos ter a nossa mente renovada pela palavra. E podemos conhecer a verdade. E que a verdade nos liberta. Graças a Deus por isso. E sabe, hoje não importa quanto tempo, você vem tendo problemas com a mesma coisa. Não se atreva a ficar sentado pensando, você simplesmente não entende o meu problema. Ouça, eu também tive uma vida difícil. Muito difícil. Muitas pessoas foram tratadas muito, muito mal. Mas o ponto é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Temos um novo começo, mas precisamos de cura na alma, mas mais do que tudo. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Se houver algo acontecendo na saúde, procure ajuda médica que precisa, mas não deixe essas coisas te controlar e te manipular. Eu tive que tomar uma decisão de que com a ajuda de Deus, eu não precisava mais me sentar dia após dia após dia sentindo pena de mim mesma. O diabo sempre virá e te convidará para uma festa de autopiedade? Se você é carrancudo, mal-humorado, tem uma atitude ruim, é amargo, ofendido, todas essas roubagens... Supere isso! E agora você diz, bem, não é fácil assim. Não somos ungidos para as coisas fáceis. Somos ungidos para as coisas difíceis. Amém? Nós fomos ungidos com o Espírito Santo e poder para as coisas. E quer saber? Por favor, eu entendo que você está sofrendo. Eu sei que você foi ferido e machucado, eu entendo. Talvez você tenha um marido que te abandonou e te largou com filhos, eu entendo que essas coisas, essas coisas são muito difíceis, eu não estou tentando diminuir os seus problemas, por favor, entenda isso. Eu sei o que você está passando, mas eu sei que cedo ou tarde você precisa de uma indignação do Espírito Santo para recuperar sua vida. Você tem que dizer, eu não vou me sentar e apenas, sabe, deixar meus sentimentos me governarem, me controlarem. Deus vai curar os meus sentimentos, Ele vai curar a minha mente, Ele vai curar a minha vida. Veja, você pode ter uma vida maravilhosa, incrível, mas você precisa fazer algo, além de se sentar e deixar que o diabo fique rindo de você. Quando Deus começou a me ensinar sobre desfrutar a vida, o que eu não fazia, eu não sabia como desfrutá-la, porque nunca cheguei a ser criança. Sabe, eu tive que ser responsável desde que eu me lembro, porque ninguém nunca cuidou de mim, e se alguém fizesse algo por mim, então eu esperava algum pagamento de volta. Eu não sabia como gostar de nada do que eu fazia, eu tirava todo o meu valor e mérito do trabalho. Enquanto eu trabalhava e realizava algo, eu me sentia bem comigo mesma, mas se eu tentasse me divertir, eu me sentia culpada. Alguém entende? Por que fazemos isso? É estupidez, isso é do diabo. Jesus veio para que você desfrute sua vida. Sim, nós devemos trabalhar, não há dúvida quanto a isso, precisamos trabalhar e trabalhar duro, é saudável trabalhar muito, mas você precisa desfrutar dos frutos. Você não tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo, só trabalhar e trabalhar e trabalhar. Está tudo bem fazer as coisas para você, e tudo bem gostar de fazer coisas para você mesmo. Eu não sabia fazer isso. Quantos sabem que quando você não está desfrutando sua vida, te deixa irritado estar perto de alguém que está desfrutando a vida dela? Vamos ser sinceros aqui, se não estamos desfrutando nossa vida, nos irrita ficar perto de outra pessoa que está feliz. Bem, por que você está feliz? Eu tive que me tornar violenta no espírito. Eu não estou falando de violência com as pessoas, estou falando de ter uma atitude violenta em relação ao diabo. E se você acha que Jesus não tinha isso, então é melhor ler as partes da Bíblia que talvez ainda não tenha lido. quando Jesus estava compartilhando com Pedro, está registrado em Mateus 16, que estava chegando a hora em que ele iria sofrer e morrer, e Pedro o repreendeu. Oh, não, Senhor, isso não pode acontecer com você. Vou te contar um segredo. Talvez Pedro estivesse preocupado com Jesus, mas acho que Pedro estava um pouco mais preocupado com Pedro do que com Jesus, sabe? Porque ele sabia que estava andando com um homem que estava prestes a ser perseguido, e ele poderia ser também. Oh, não, Senhor, isso não pode acontecer com você. Não, não. E Jesus imediatamente se virou e disse, aparta-te de mim, Satanás, porque você é uma ofensa e você está no meu caminho. Por que Jesus disse que ele era uma ofensa? Porque Pedro estava tentando impedi-lo de fazer a vontade de Deus, e nem percebeu que estava sendo usado pelo inimigo. E foi por isso que Jesus não se dirigiu a Pedro, mas a Satanás, aparta-te de mim, Satanás. Nós passamos muito tempo com raiva das pessoas, em vez de ficarmos bravos com o diabo que está trabalhando através das pessoas e não deixar que ele controle as nossas vidas. Não me fez nenhum bem odiar o meu pai. Eu tentei isso durante anos. Ficar brava com ele não me fez nenhum bem. Mas quando finalmente eu o perdoei e entendi que as pessoas feridas ferem pessoas e que ele só me feriu porque em algum lugar da sua vida e o diabo o feriu também, então isso passou de geração em geração em geração até que alguém decidiu dizer, chega, basta, eu não vou aturar essa situação nunca mais, eu vou desenhar a linhagem de Cristo ao redor da minha vida, e isso acaba aqui, não vai passar para os meus filhos. você não vai ter vitória assistindo novelas e comendo rosquinhas o dia todo? Alguns querem autoridade, mas nós não temos autoridade sequer sobre uma pilha de pratos sujos. Levante-se da cama de manhã, limpe todas as suas bagunças, chegue aos lugares na hora certa, não entre na igreja 15 minutos depois do culto começar e passei pelos corredores, atrapalhando 4 ou 5 pessoas, não se importando com elas, e sai 5 minutos antes do culto acabar, quando o pastor diz, é bem para encerrar, e metade da igreja se levanta. Você tem alguma ideia de como isso é ruim? Isso te faz querer arrancar os cabelos, o santo Deus, eu estou tentando pousar este avião, eu estou circulando no aeroporto aqui, tentando ajudar vocês, e agora você se levanta e vai sair só porque quer tirar o carro do estacionamento. Bem, eu não gosto de respirar, sabe? Você só precisa falar para a sua carne, calha a boca e sente-se, vamos ficar aqui até o final. Mais uma vez, quero te dizer que eu sei que não podemos mudar nada em nossa vida sem a graça de Deus, mas Ele não fará nada por nós enquanto ficamos sentados sem fazer nada. Somos parceiros de Deus, Deus vai se conectar a você, vai te dar a graça e o poder que você precisa para vencer, mas você tem que ser determinado de que vai vencer. Busque essas palavras, persistir, perseverar, ser consistente. Há palavras na Bíblia que deixam claro que temos que nos apegar a algumas coisas e se recusar a abrir mão delas. Alguém aqui sente um ardor no Espírito? Que talvez só precise abanar a sua chama e não deixar o fogo apagar? Sabe o que acontece? Quando você tem vários problemas durante um longo período de tempo, às vezes esse fogo começa a esfriar e você fica batido para baixo e você precisa de um discurso motivacional do Espírito Santo como estamos tendo e apenas dizer, basta, acabou, chega, eu não vou tolerar isso mais, Deus está do meu lado. Enfim, de volta, desfrutando a vida, eu tentei contar essa história oito vezes e continuo me esquecendo. Eu não sabia como desfrutar minha vida, mas realmente queria e sabia que Deus estava me dizendo que eu precisava disso quando eu vi nas Escrituras que Jesus morreu para que pudéssemos ter e desfrutar a vida. Eu pensei, que tragédia seria se eu desperdiçasse toda a minha vida sem nunca ter desfrutado? Olhe para mim, Deus não quer que você passe a vida inteira lutando contra algo. Ele quer que você se levante em algum lugar de vitória sabendo que tudo foi feito e que tudo está consumado. Ele quer que você desfrute de todos os dias e eu tive que ser violenta com o diabo. E eu me lembro onde eu estava. Eu estava subindo a escada, sabe? E eu tinha algo planejado naquele dia que eu desfrutaria. Mas então eu comecei a me sentir culpada, tipo, bem sabe, talvez eu deveria trabalhar um pouco mais. Deixe-me dizer, eu trabalhei muito e aquilo era simplesmente estúpido. Era simplesmente uma grande estupidez de minha parte dar ouvidos ao inimigo. Aquilo era ridículo. Mas eu escutei por anos. E sabe, quando o inimigo constrói uma fortaleza na sua vida por um longo tempo, ele não vai desistir e você vai ter que se manter firme. E eu estava determinada, determinada, determinada que eu iria aprender a desfrutar da minha vida. Eu estava cansada de ver todo mundo desfrutando a vida enquanto eu ficava lá sentada sentindo pena de mim porque tudo que eu sempre fazia era trabalhar. Mas eu não queria desistir daquilo porque era daquilo que eu tirava o meu valor. Aí eu trabalho o tempo todo, todo mundo se diverte. Era a culpa minha? Não era a culpa deles. Era a minha responsabilidade aprender a desfrutar da minha vida. E sabe, eu me lembro de estar naquela escada dizendo em voz alta, não! Eu estava sozinha em casa, mas eu teria feito isso de qualquer maneira. Eu disse, não! E eu gritei, agora ouça isso, diabo, eu vou aprender a desfrutar a minha vida mesmo que seja a última coisa que eu faça neste mundo. Você nunca mais vai me fazer infeliz e miserável. E eu acredito que houve uma mudança no espírito naquele dia. Você me ouviu? Creio que você pode fazer uma mudança no espírito. Alguns aqui podem fazer o retorno. Você não precisa ir para casa e ser violento com as pessoas porque você entrou pela porta e não arrumaram a casa como você queria? Alguns de vocês aqui nesta conferência amanhã à tarde já estarão pensando, sabe, quando eu for para casa, se tiverem deixado aquela bagunça, eles vão ver, eles vão ver, terão sérias consequências porque eu falei com eles. Você já está se preparando para ser violento com as pessoas erradas? Não deixa o diabo te controlar? Quando nós fazemos algo de errado graças a Deus ao arrependimento, graças a Deus pelo lindo dom do arrependimento e de poder levar esta situação para Deus, não somos perfeitos, vamos fazer coisas erradas. Mas eu vou te dizer, eu decidi que eu vou lutar por mim. Eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou enfrentar o inimigo, eu vou andar na autoridade que Deus me deu, eu vou aprender tudo o que eu puder aprender sobre o meu lindo e incrível Senhor e Salvador. E eu quero amá-lo com todo o meu coração e eu vou ter um bom relacionamento comigo mesma, eu não vou ficar contra mim mesma e não vou ficar brava comigo mesma, não vou me esmiuçar e encontrar 20 coisas novas todos os dias com as quais eu posso ficar brava comigo, eu gosto de mim mesma. Na verdade, eu amo a mim mesma em Cristo. Eu não estou apaixonada por mim mesma de uma forma egoísta, mas eu me amo e eu te desafio a duas vezes por dia dizer em voz alta, eu amo Deus, eu amo a minha vida, eu me amo, eu amo as outras pessoas, bem, isso é bíblico, Joyce? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, toda a sua força e amarás ao seu próximo como você ama a si mesmo. Vamos, eu quero que você seja o melhor amigo que você tem. eu sinto isso no meu espírito. Eu posso sentir no espírito a diferença que vai fazer para algumas pessoas se você apenas superar essa coisa de eu não sou isso, eu não sou aquilo. Por que você não começa a celebrar as vitórias em vez de olhar para o quão longe você tem que ir? Eu passei a minha vida toda pensando no que eu não era, mas sabe o que eu sou? Eu sou fiel, eu sou trabalhadora, eu não desisto facilmente, eu amo ofertar, eu adoro ajudar as pessoas, há muitas coisas boas em cada um de nós, mas nós temos tanto medo de que se pensarmos bem sobre nós mesmos que vamos nos encher de algum tipo de orgulho, sabe? Quer saber? Deus é bem capaz de nos corrigir se caímos em algum tipo de orgulho errado. e isso é totalmente diferente de saber quem você é em Cristo. Não é santo ficar por aí pensando no quanto você não é o tempo todo. Eu odeio quando os meus filhos ficam inseguros, sentindo mal consigo mesmos. Eu odeio isso. Eu oro por eles, quero que se sintam bem consigo mesmos, eu quero que saibam quantos são amados, quero que eles saibam das habilidades que eles têm, quero que eles façam grandes coisas, quero que desfrutem a vida. Você consegue imaginar se nós nos sentimos assim como paz, como Deus se sente ao nosso respeito? Vamos lá, tenho um bom relacionamento consigo mesmo. Pare de se ofender e ficar contra si mesmo se você não for por você. Quem vai estar lá por você certamente não será um inimigo. Nem sempre podemos contar com outras pessoas para estar conosco. Sim, há várias pessoas ótimas no mundo, mas você não pode depender e contar sempre com as pessoas para fazer você se sentir bem consigo mesmo o tempo todo. Eu fiz um pequeno exercício só por diversão. Eu nem precisei de uma concordância, uma Bíblia ou coisa assim. Eu só pensei, eu vou começar com um zaz no alfabeto e apenas só anotar todas as coisas boas que aprendi aqui nos meus anos de estudo que estão na palavra sobre mim e sobre você. E para ser honesta, eu parei depois de um terço do alfabeto porque eu já tinha muita coisa, sabe? E eu só fiz isso para esperecer a cabeça. Eu nem cheguei a estudar profundamente. Eu sou ungida, eu sou capaz, sou incrível, eu habito em Cristo, tenho autoridade sobre o diabo, sou abençoada e sou uma bênção. Eu sou crente, acho que sou uma pessoa confiante e carinhosa, eu estou livre de condenação, eu sou completa em Cristo, eu fui consagrada e separada para o uso de Deus, eu sou uma escolhida e estou sendo transformada, eu sou compassiva, comprometida, contente, corajosa e ousada, eu escuto a Deus, eu sou cheia de fé, eu sou amada, aceita, sou justificada através de Jesus Cristo, eu fui crucificada com Cristo, eu sou boa, eu me sinto bem, eu tenho a saúde divina, eu não pareço tão velha quanto eu sou, aleluia! Estou livre de dívidas, sou dedicada, disciplinada, determinada, diligente, sábia, criteriosa, obediente, humilde, paciente, eu tenho favores com Deus e com os homens, sou generosa, equipada, talentosa, encorajo as pessoas, sou excelente, eu ando em integridade, sou sincera, inteligente, forte, fiel, destemida, pacífica, alegre, eu sou uma boa amiga e eu tenho um pouco mais para falar. Vamos falar agora de outras letras. Eu sou livre, o pecado não é meu mestre, eu sou gentil, amável, amorosa, piedosa, cheia de graça, sou bondosa com os outros, sou inocente, redimida, justificada, mantida em segurança, por Deus, eu sou curada, tenho um coração puro, eu vou para o céu, eu sou trabalhadora, sou cheia de fé, eu sou hábil, eu tenho as chaves do reino, eu sou o corpo cheio de Deus, e eu estou destinada a estar em conformidade com a imagem de Jesus Cristo, quem pode dizer amém? Aleluia! E sabe, as mesmas coisas são verdades sobre cada um de vocês, você já não está se sentindo melhor? Meu Deus, você está se sentindo melhor? Agora, sabe o que eu estou te desafiando a fazer? Vá para a sua casa e faça a sua própria lista, e faça ela toda até o Z. Vem ir até o Z, eu sou cheia de zelo, eu sou zelosa com o Senhor, amém? Sabe, você não pode ficar sem as coisas boas que Deus tem a dizer sobre você, mas quer saber? Você não consegue achar muitas coisas ruins? Não consegue, você não consegue encontrar várias coisas ruins, é o diabo que coloca esse lixo na sua cabeça? E aquilo que você acredita é o que vai ditar a sua vida? Quando você acreditar no que é certo, começará a viver certo. Quando você sabe quem você é em Cristo, e você pode dizer, eu tive que dizer isso mil vezes antes de acreditar nisso, eu sou a justiça de Deus em Cristo, Jesus. Em Cristo, eu fui justificada com Deus. Nós não estamos mais errados diante de Deus, estamos corretos diante de Deus. Ele olha para você como ele olhou para Cristo, e Ele diz, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me compraso. Como Deus poderia estar satisfeito comigo? Bem, você está aqui? Amém? E você que me assiste pela TV, não estaria fazendo isso, se não tivesse algo acontecendo aí dentro de você, para se importar com Deus? Deus vê as coisas boas em nós, Ele não olha só para as coisas que ainda precisam mudar, Ele vê onde vamos chegar, se Ele não desistir de nós. Tenho boas notícias para você, Deus, Ele não vai desistir de você, Ele tem algo para você fazer, você se tornará violento o suficiente no Espírito Santo para fazê-lo. Amém? Precisamos desenvolver um grande relacionamento com nós mesmos, e desfrutar a vida que Jesus sacrificou para nos dar. Sabe, se você realmente não gostar de si mesmo, não vai desfrutar de mais nada em sua vida. E desfrutar de mais nada em sua vida. E desfrutar de mais nada em sua vida.